Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7x, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Um vídeo que durante o TOT não teve, mas que eu trago de volta aqui pra vocês e quero trazer também semanalmente, que são ideias de elenco com esses novos jogadores Future Stars. Então eu trago pra vocês hoje 3 elencos, se eu não me engano 330 dos 670, uma parada assim, ou 700 mil, e um de 2 milhões e 700, uma parada nesse estilo. Pra você que quiser mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal. E pra você também que tiver ideias de novos vídeos, novas séries, de coisas que vocês querem ver no canal que ainda não tem, deixa aí nos comentários, tá rapaziada? Vai ser um prazer aí trazer um conteúdo novo pra vocês. Então sem enrolação, bora pro primeiro time, que é um time bom e barato pra você que tá com um orçamento baixo. Vamos lá então rapaziada, um time de 335, se eu não me engano. Vamos começar aqui da defesa. Tá baratão porque tem um xó, mas pra você que não fez o xó, você pode muito bem colocar um outro lateral aqui, já já a gente vê mudanças. Então uma zaga bugadinha inicial, pra mim goleiro, eu usei o manhã verde. E esse ouro, cara, ó, mesma coisa, na minha opinião, pode ser que não seja a sua. Mas pra mim rendeu a mesma coisa, se brincar o ouro pegava até mais. Então aquele verdinho pra mim não foi muito legal. Kimpembe e Hakimi, zaga bugadona pro baixo orçamento, né? Aqui a gente tem o xalobar, caso você faça o desafio, escolha o xalobar de volante. Eu tenho também um time com o xalobar de zagueiro, tá rapaziada? Então tá aí, pra você que escolher, melhor entrosamento pra ele é o sombra. Em relação a qual você deve escolher, eu acho que você escolhe o que render melhor no seu time, tá rapaziada? Os dois pra mim são bons, o que couber melhor no seu time, faz aí a ideia. Aqui no meio de campo, vou mostrar tudo logo, né? Aqui a gente tem o mané na ponta esquerda, que apesar de ser um ourinho, pra mim ainda rende legal. Temos o trincão na ponta direita, volantinho Onieka, pode até ser o volantão mesmo. O xalobar, quando tem um pouquinho mais de finalização, pode ficar um pouquinho mais solto. Se por acaso você falar, cara, eu não gosto dos dois, são muito pesados, os dois são muito marcadores. Remove Onieka, coloca um segundo volante aqui, tá? Pode ser qualquer um da Premier League, tá rapaziada? Se por acaso vocês encontrarem alguém aqui do mesmo time do trincão, fica melhor que o entrosamento dele, fica bom. Mas pra segundo volante eu acho que não tem. Então as opções que temos aqui são De Bruines da vida, né? Bruno Fernandes da vida, pra segundo volante, pelo menos que eu tô lembrado de cabeça. Aí vocês podem falar, pô, vou pegar esse outro cara aqui, que pra mim fica melhor de segundo volante. Ou talvez você tenha um Pogba, por exemplo. Ou talvez você tenha um Bruno Fernandes. Coloca aí o que você tiver, tá? O Bruno Fernandes até fica bom, ó. Link até melhor. Pode ser uma opção no lugar do Onieka, caso você não queira. Aí já aumenta pra um time de quase 400 mil coins. Fica a opção de vocês. É o Xalobá de primeiro, Bruno Fernandes segundo. Fica legal também e melhora o link do trincão. Pra mim é um time bem legal. No ataque fica o Rob Kinn e o João Pedro. Manézinho, o trincão de ponta. Xalobá de primeiro, Bruno Fernandes segundo. E essa leva aqui na zaga. Se por acaso você não quiser o Luke Shaw, se você não tiver feito, na verdade, vocês têm as opções aqui da Premier League, tá? Tem o Robertson. Esses aqui que com a R$88 mais são legais. Esse informe aqui, acho que eu já deixaria passar da mesma forma que o Cancelo. Tem um Cornet que custa R$70k. Então fica a sua opção aí. Se quiser o Cornet, já aumenta pra um time de R$465. Da in-game, rapaziada, esse time pode ficar aqui na R$442, tá? Da in-game ficou uma parada nesse estilo aqui, ó. Xalobá primeiro. Pra mim é um time bem legal, competitivo, de R$465.000, dessa forma. Daquela forma que eu mostrei pra vocês primeiro. Fica um pouco mais barato, tá? E aí se você falar, cara, eu acho que tal jogador nesse time ficaria bom, você pode deixar aí no comentário, ó. Time 1, eu acho que eu trocaria tal e tal jogador. Pensando sempre no link pra ficar sem a química e deixe que não ultrapasse demais o preço. Porque, por exemplo, você pode chegar aqui e falar um Cristiano Ronaldo no lugar do Keio. Mas aí o time já vai pra R$600.000, sei lá, R$500.000 e pouco. Então já aumenta bastante, né, rapaziada? Então se vocês quiserem ajudar aí nos comentários, porque a intenção do vídeo é sempre mostrar times legais pra vocês e ideias de link. Próximo time é um time de R$873.000, que eu confesso que esse aqui não me agradou tanto assim. Mas pra ficar um time um pouco diferente, não ficar só francês, só Premier League, eu resolvi trazer esse. Eu acho até que o time de R$400.000 coins lá que a gente montou antes, eu achei mais interessante que esse. Então aqui a gente tem a zaga, pra mim essa zaga é melhor que a outra. Aqui tem que ser o Mukiele por causa do link. Mukiele de sombra eu acho que ainda pode dar conta. Se não, tem que ser um outro lateral. Os caras se fez, o Klaus também entra muito bem. Se por acaso não tiver feito o Klaus, aí tem que ser uns caras tipo o Mbappu, tá ligado? Mas a defesinha aqui desse time é o que mais me agrada. E pra usar o Ndk, que é um cara que tá aí presente no Future Stars, que dá o link perfect com o Niakate. Aqui de segundo volante a gente tem o Lorente, tá? Já tá meio que bambiando as pernas. Aqui a gente, eu vou mostrar tudo logo. Aqui a gente tem o Hazard, que pra mim é bem legal. Esse Hazard, se por acaso você quiser, você pode utilizar ele até no ataque. Ele é bem roubado, pra quem já usou sabe. E ele não é caro. O Rodrigo também é legal. Então assim, o Rodrigo coloquei, o time tá bem caro, mas por causa do Rodrigo. Olha aqui, R$873. Tira o Rodrigo e fica R$587. A grande questão é que aqui no lugar do Rodrigo, gente, não tem muita opção, tá ligado? Você vai ver aqui, ó. Tá boa, a senhora do DME, o Rodrigo é bom, mas R$289. Então os outros caras que entram aqui, esse Lukebac aqui é pesado. É todo mundo caro, tá ligado? Então se por acaso você quiser falar, olha, Lukebac é legal. Aí você colocar o Lukebac aí pra ficar com 6, opção é sua. Depois que todo mundo fizer lá a química, né, das 10 partidas, vai ficar com 100 de química. Aí joga o Lukebac, o Delaney e o Lorente com 8. Se você colocar um técnico da Bundesliga, na verdade não dá pra todo mundo jogar com 8. Só dois vão jogar com 8. Tem que colocar Bundesliga Espanhol ou Bundesliga Dinamarquês. Aí um desses dois aqui vai ficar com 8, tá? Ou o Lorente ou o Delaney e o Lukebac. Ou você pode fazer outra coisa aqui, ó. Pode colocar um Comand, por exemplo. Aí fica todo mundo aqui GG. E você coloca um técnico aqui da La Liga. Ou coloca um técnico da Bundesliga. Coloca um técnico da La Liga francês. Tá legal também. Aí esse aqui fica com 8. Daí o Delaney faz o volantão. O cara é um volantão clássico mesmo. Ele é baixa pro ataque, alta pra defesa. Não sei nem por que a galera não usa esse cara. Não sei se ele é horrível, não sei. Sei que tá lá, ó. Colocou um sombra, não dá nada. Ficou bravo pro caramba. O Lorente segundo. E aí o time fica mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Não pode ser na 4-4-2 também, né? Na 4-2-2-2. Fica a opção de vocês aí, tá, rapaziada? Fica aqui na 4-4-2 aqui, ó. Com Isaac Morales, Hazard, Comandela, Leilorente. Se quiser na 4-2-2-2 pro Hazard ficar mais perto também do ataque, fica legal. Então assim, pra mim bem interessante. A grande questão aqui são esses dois MCs aqui, né? Se dá conta ou não dá conta. O resto do time pra mim é massa. A dúvida fica por conta desses dois caras. Aí se por acaso você usa alguém aí que seja bom e barato e quiser comentar aí, porque eu sei que tem caras melhores, né? Tem o Valverde especial, tem o Lorente especial, só que aí o time já vai pra mais de milhão. Aí fica a opção de vocês. Tirando isso, o resto do time pra mim é agradável. Último time, então. O time de 2 milhões e 700, tá, rapaziada? Bora pra cima. O goleirão é o Mendia. A defesa é essa, na verdade. Olha aí, ó. Resolvi colocar pra vocês o Tomi Asso aqui de lateral e o Xalobá. Pra você que escolheu o Xalobá de zagueiro. Aqui vocês podem utilizar o Mendia ou não, podem utilizar outros. Se tiver feito o Demia do De Reia, por exemplo, cabe. Na lateral, o Churney, tem aqui o Rudiger também. É uma zaguinha deliciosa. O time já tá formado da forma que vai jogar, posicionado, na verdade, da forma que vai jogar. Com o Kanté de primeiro volante e o Foden de segundo. Coloca um Sombra nele, ele aguenta, tá? É de boa. Não vai ajudar tanto na defesa, mas o Kantézinho é muito bom marcando. O problema do Kanté é na hora do passe, tá? O Kanté na hora do passe é um negócio, assim, é até medonho, tá? Pra falar a verdade. Aí aqui a gente tem o Adama. Resolvi colocar o Adama porque eu não quis repetir colocar o Trincão. Porque pra mim o Trincão é bem agradável, mas eu já coloquei no primeiro time. Então, assim, se você quiser colocar o Sterling, né? Ou se quiser colocar outro cara. Afinal de contas, esse time aqui não é híbrido. Olha, o Trincão aqui era legal também. Ele é bem parecido ali com o Adama. A única coisa que o Adama tem mais mesmo é o físico e a velocidade. Então, assim, acho que o Trincão também entra muito bem aqui pra você que quiser. Eu não mostrei, não coloquei ele titular porque a gente tinha colocado no primeiro time. Então, tem aqui várias opções. Tem o Sterling também, caso vocês queiram, né? Tem o Manézinho e Formes, que saiu por último aí, Sif, na verdade. E o ataque é o Gabriel Jesus Ice e o Martial. Então, assim, um time bem bom pra mim. É um time que vale, sim, as 2.700.000 coins. Porque o ataque é bom, os pontos são bons, os volantes são bons. E a defesa também é muito boa, tá? Então, esse aí é o time de 2.700.000. Apoiseado, eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí algum time, né? Alguma ideia que você tem pra mudança nesses times aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Me acompanha nas redes sociais pra ver a previsão do time 2 do evento Future Stars, que chega nesta sexta-feira. É nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho